Expectativa Veja você Realidade Chora e beber Até pensei Em te esquecer Mas dispensei Fazer o que? Se ainda amo Se ainda quero você Sem querer O que eu tenho pra você? Tudo Tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena